Players Nintendo Barata é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis pra você poder comprar acessórios e jogos para o seu Solwet. Além disso, você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis. E se você estiver procurando algum produto em específico, você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto numa loja confiável. O link do site e do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. Hoje é segunda-feira e a Black Friday ainda não acabou. Pelo menos para nós nintendistas. E nesta lista de jogos indies indispensáveis, a participação é totalmente de vocês. Nós perguntamos aqui na aba comunidade e no Instagram qual jogo não pode deixar passar. E tem muito jogo bom, tinha jogo que eu não conhecia e que talvez você também não conheça. E nós publicamos vídeos todos os dias com análise de promoções pra você poder aproveitar o máximo dessa Black Friday. Então vamos lá, players. Vamos aumentar a nossa bolha Nintendo. Vamos fortalecer a comunidade, porque ainda tem muita coisa pra gente poder analisar. Pra gente ter certeza que você tá gostando desse conteúdo e que ele alcance mais pessoas. Deixa o like, já deixa agora. Compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Agora é o momento, players. Vamos dar um boom nessa reta final. E fazer com que todos possam aproveitar ao máximo o seu Switch. Esse poder tá na mão de vocês. Por isso seja bem-vindo a AnyToTheGames, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e a lei. Daniel, obrigado por deixar suas sugestões. Você deixou ótimas sugestões, mas a gente só vai conseguir analisar um que é o que tá em promoção. Gal Guardian Demon Purge com 30% de desconto. Jogo de ação para dois jogadores no local TPTBR. Tem demo e tá no seu menor preço histórico completasso. Aqui no Brasil por 88 e 89. No Chile, 71 e 1. Players, não custa lembrar que todas as promoções de Black Friday da Nintendo acabam no dia 4. No PC ele tá um pouco mais em conta por 51 e 79, mas acaba dia 28. Todas as promoções no PC na Steam acabam no dia 28. Nota pelo Metacritic 76 e 7,4 pelos usuários. Uma boa nota. Tempo de campanha 14 horas em média. O custo era nessa métrica 5 e 7. Pablo, valeu pela sugestão. Vamos conferir esses jogos. Into the Bridge com 50% de desconto. Estratégia RPG tabuleiro e puzzle singleplay TPTBR. Aqui no Brasil por 24,50. Na Colômbia, 15 e 9. Nota pelo Metacritic 89 e 7,8 pelos usuários. Tempo de campanha 50 horas. Tem bastante hora de jogo. O custo era nessa métrica 30 centavos. Kindle 2 Croc com 75% de desconto. Estratégia RPG singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por 24,49. No Chile, 21 e 13. Nota pelo Metacritic muito bom. 85 e 7,4 pelos usuários. Tempo de campanha 55 horas em média. O custo era nessa métrica 44 centavos. The Last Spell com 30% de desconto. Ação estratégia RPG singleplay tem PTBR. Continuemos assim. Aqui no Brasil por 33 e 24 na Colômbia. Um pouco mais em conta. Lembre-se, players. Compra internacional. Vai ter imposto. Vai ter taxinha. Fica de olho porque a diferença é pouca. Nota pelo Metacritic 8,2 pelos usuários. Tempo de campanha custora nós não sabemos. Roguebook com 90% de desconto. Aventura estratégia RPG e puzzle singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por 14,50. Nota pelo Metacritic 66 e 6,4 pelos usuários. Tempo de campanha 36 horas em média. O custo era 2,41. Galera, muito obrigado pela sugestão. Vamos pegar os jogos que estão em promoção. Figment com 90% de desconto. Ação aventura e puzzle singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por R$ 9,99. E esse aqui vai até o dia 11. No Chile está um pouco mais barato por R$ 9,02. Mas só compra lá se tiver moeda de ouro. Pra justificar essa diferença. Nota pelo Metacritic 75 e 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 6 horas em média. O custo era 1,66. E deixa eu te alertar. Esse jogo já esteve em promoção por R$ 13,69 aqui no Brasil. Só que foi antes do reajuste de preço. Ele passou de R$ 36,99 pra R$ 99,99. Esse jogo está acompanhando a tabela da gasolina aqui no Brasil. Mas é um ótimo jogo. E eu acho um pouco difícil ele baixar muito mais do que isso. Tá, players? Ele é excelente. Vale a pena R$ 9,99. Figment 2 Creed Valen com 50% de desconto. Ação, aventura, puzzle e música. Para dois jogadores no local tem PTBR. E esse aqui tem demo aqui no Brasil por R$ 39,49. No Chile 28 e 74. Nota pelo Metacritic 72 e 6,4 pelos usuários. Tempo de campanha 8 horas em média. O custo era R$ 4,18. E se você também curte jogar no PC. O bundle dele está em promoção por R$ 32,21. E entrar só aqui em 4V. Peguei a Sport, sempre sem Mortal Shell. Mandou bem, Ian. Bora conferir. Mortal Shell Complete Edition com 80% de desconto. Ação, aventura e RPG singleplay. Tem PTBR aqui no Brasil por R$ 11,39. E na Colômbia está mais caro. Não pega lá, não. Nota pelo Metacritic. Tempo de campanha e custo era nós não sabemos. Arroba aí, medioto. Língua só pela nostalgia mesmo. Não sei falar isso. Capela zero. Tem essa gente que tem os frispe. Valeu, Marcelo. Bora conferir as suas sugestões em promoção. Unsighted. Eu não sei falar isso. Está escrito certo com 50% de desconto. Plataformação, aventura e RPG para dois jogadores no local. Tem PTBR aqui no Brasil por R$ 41,25. Na Colômbia, R$ 26,75. Nota pelo Metacritic. R$ 88,7 pelos usuários. Tempo de campanha 23 horas em média. O custo era nessa métrica R$ 1,79. Katana Zero com 40% de desconto. Plataformação, arcade e estratégia singleplay. Tem PTBR. Esse jogo é muito bom. Players aqui no Brasil por R$ 17,39. Nota no Metacritic. R$ 83,85 pelos usuários. Uma excelente nota. Tempo de campanha em média 11 horas. Mas é o tipo de jogo que você vai querer zerar mais de uma vez. O custo era nessa métrica R$ 1,58. The Messenger com 75% de desconto. Plataformação, aventura e arcade singleplay. Tem PTBR aqui no Brasil por R$ 18,49. No PC ele está um pouco mais em conta. Mas é um tipo de jogo muito bom para você jogar no seu portátil. Anota no Metacritic. Não me deixa mentir. Com R$ 86,8 pelos usuários. Tempo de campanha em média 15 horas. O custo era R$ 1,23. O Talo do Príncipe Deluxe é de jogo com 85% de desconto. Aventura em primeira pessoa. Estratégia e puzzle singleplay. Aqui no Brasil por R$ 12,34. Nota pelo Metacritic. R$ 83,83. Ótimas notas. Tempo de campanha 28 horas. Em média o custo era apenas R$ 0,47. Arroba Nerdsynx1131. O jogo das cartazinhas está em torno de R$ 30,00 da Colômbia. Valeu pela dica, nerds. Mas vamos conferir esse jogo que é espetacular. Teenage Mutant Ninjas. Tanto eu xerédio. Tem certeza que não é assim que fala. Revenge com 30% de desconto. Ação arcade luta. Multijogador para 6 jogadores no local. E 6 online. Tem PT. BR. Aqui no Brasil por R$ 66,49. Só que lá na Colômbia. Com cheirinho de pizza 28,30. Nota pelo Metacritic. Muito bom. R$ 87,8,3 pelos usuários. Tempo de campanha em média 20 horas. Eu acho que dá para fazer mais do que isso. O custo era nessa métrica. R$ 1,41. Arroba Ratushubit3. Minha sugestão de tem baratinho será o novo Rappledog. Dizem as mais lindas que o desafio é maior que Spider-Man 2. Amendo, você está querendo os meus 5 peda-fogo. Mas vamos conferir esse jogo. Rappledog com 66% de desconto. Plataforma arcade, ação e aventura singleplay. T, PT, BR. Aqui no Brasil por R$ 9,85. Bem mais barato que Spider-Man. Nota pelo Metacritic. 76 e 7,0 pelos usuários. Tempo de campanha 13 horas. O custo era apenas R$ 0,75. E players, para você ver o outro lado da balança, dá uma checada nesse vídeo aqui em cima. É sério, é sério. Olha, olha esse vídeo aqui em cima. Ele está muito bom. São aqueles jogos super pesados que as pessoas achavam que não iam rodar no Switch. Agradeço demais todo o apoio, players. Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha ou então num rolê independente.